Ligamos ao nosso encerramento do Desafio AgroStartup em 2024. Foi um ano de grandes emoções. Este ano nós transformamos o Desafio AgroStartup. Foram 10 edições em regionais diferentes, Atos. Foram mais de mil inscritos. Mais de 114 equipes participaram dessa primeira maratona conosco. Com um tema super relevante, sustentabilidade e SG no agronegócio. E hoje estamos aqui para apresentar à comunidade da Campus Party as melhores ideias construídas durante a nossa jornada. Exatamente. Hoje é o dia de reconhecer o esforço e determinação de todos vocês que brilhantemente fizeram os pitches, acompanharam a maioria deles aqui na nossa sala do Demodale. E aqui é hora de celebrar os 12 que, de acordo com os jurados, foram os que melhor apresentaram as suas ideias hoje aqui na Campus Party. Além disso, as 12 melhores ideias receberem a subvenção econômica graças à parceria da Fundação de Amparo e Pesquisa, as três melhores equipes ganharão uma missão técnica nacional para Santa Catarina em 2025. Top! Chance de se conectar com outro ecossistema, de fazer interação em eventos. Nós ainda vamos avaliar, né, Pedro? Se são visitas técnicas, se é a participação em eventos, mas com certeza é uma coisa que vocês vão todos gostar muito. Agradecer aqui a todos os parceiros que estão presentes conosco. A Craft que fez com que esse programa ficasse ainda mais evidente, nos apoiando junto aos produtores rurais. E aqui, eu gostaria já de convidar o Paulo, essa pessoa que nos ajuda, nos patrocina, idealizador do programa, essa pessoa que tem levado o nosso programa para o Brasil inteiro, o nosso superintendente, o Dirceu Borges. Você encardeceu? Fala, galera. Tudo bem? Todo mundo animado? Na expectativa aí de levar esse cartão aqui para casa? Muito bom. Pessoal, vai ser bem breve aqui. Eu só queria desejar boa sorte a todos vocês que estão participando dessa edição do Desafio Great Startup. Nós que somos incentivadores do fomento do ecossistema aqui no Estado de Goiás. O desafio é uma das ferramentas que nós utilizamos. E graças aos parceiros que nós temos, ele vem se incorporando e fortalecendo cada vez mais. Então, obrigado. Em nome do Atos aqui, agradecer o Sebrae. Agradecer para a Peggy, o Marcos está aqui, esse grande parceiro. A Craft, Bayer, estou vendo o Murilo ali. Enfim, todos que apoiam esse desafio, esse programa do Senar Goiás, que é buscar soluções, inovações para o agronegócio. Então, muita gente, quando a Campus Parve veio a primeira vez, o pessoal falou, vai ser a primeira vez nós vamos pôr o agro dentro da Campus Parve. E de lá para cá, nós estamos todos os anos marcando aí presença, trazendo a tecnologia, inovação, ideias, fomentando ainda mais. Então, pessoal, eu quero aqui agradecer imensamente o Pedro. Em nome do Pedro, toda a equipe do Senar, porque como eu, enquanto superintendente, deixa eu tocar. Quem faz é esse cara aqui, junto com a equipe e com todos. Zé Frederico está aqui, secretário. Obrigado, Zé Frederico, por todo o apoio também do governo do Estado. E a gente está aí somando esforço para que a gente possa colocar o Estado de Goiás sempre em destaque, trazer soluções para o setor, para o agro, que é a importância do nosso setor, para a economia brasileira e do Estado. E é vocês que vão levar. Então, hoje é um dia muito especial, findando o ano de 2024, com o desafio aqui dentro da Campus Parve, e, claro, com essa premiação maravilhosa proporcionada para esse conjunto de parceiros que eu citei aqui. Obrigado a todos, boa sorte, e vamos ao que interessa, né, Pedro? Isso aí, Edicinho. A salva de palmas. Fica aqui com a gente, Edicinho. Atos. Edicinho, fala bem, né, Edicinho. Bom, já que a gente falou tão bem do nosso querido Estado de Goiás, eu queria chamar o Zé Frederico aqui rapidinho, só para dar um recado para vocês, nosso secretário estadual de Ciência e Tecnologia. Palmas para ele, pessoal. Bom, gente, nem sabia o que eu ia falar, então eu vou ser muito rápido. Obrigado. É só parabenizar. Quando eu comecei como secretário de Ciência e Tecnologia, aí me veio uma coisa na cabeça que, meio óbvia, né? Não, vamos pensar num programa para fomentar startups e negócios inovadores no agro, né? Aí, rapidamente, o pessoal falou, Zé, já tem, tá? E tem que apoiar o que existe. E eles me contaram no grupo desse programa. A gente está muito feliz aqui em apoiar via FAPEG, nação de amparo. O governador tem uma visão, assim, muito para frente com vocês. Eu quero que vocês contem com o governo do Estado. Contem conosco. Estou animado também aqui para ver como é que vão os seus vencedores. Mas, assim, contem com a gente nesse desafio de tornar... Goiás já é o Estado do agro. A gente vai ser o Estado da inovação no agro ainda com vocês. Isso aí. Obrigado, Zé. Valeu. O Zé Frederico, que é responsável também pelo Goiás, o Pacto pela Inovação, que esse ano a gente atuou na interiorização graças às conversas que a gente tem feito no Pacto, com o apoio do Pacto. E aqui, graças a essa conversa, essa união de instituições como o governo do Estado, a FAPEG, o SEBRAE, o SENAI, aqui diversas entidades que estão no Pacto hoje, nós conseguimos consolidar, Zé, a interiorização da inovação no nosso Estado. Nós temos mais de 70 municípios representados aqui nesse momento do desafio agro-startup. São 34 equipes que chegaram nessa fase final graças a essa proposta de interiorização. Parabéns a você por conduzir tão bem esse projeto. Precisamos chamar também essa pessoa que faz com que as suas ideias se transformem em realidade. esse parceiro que entrou conosco desde 2022 e tem feito cada vez mais, espero que em muito mais tempo, a gente possa consolidar cada vez mais essa prescrição. Vim para cá, presidente da FAPEG, Marcos Ariel. Boa tarde, pessoal. Quem quer aí 60 mil reais para desenvolver a sua startup? Muita gente, hein, senhor? Todo mundo. É um sucesso, né? Esse programa é um sucesso. Startup Agro já veio para... Agro Startup veio para ficar, é uma parceria. A FAPEG entra, na medida que são selecionadas as 12 startups, a FAPEG entra com o fomento para desenvolver a sua tecnologia, para desenvolver a tecnologia para o agro, para desenvolver a sua startup e aí desenvolver a tecnologia para o agro. E não é só isso. Aquelas 12 startups selecionadas, elas receberão nesse fomento durante 12 meses, né? Ela vai desenvolver a sua startup, aí receber 60 mil reais, e depois, ainda Zé Frederico, ele entra, essa startup entra no nosso sistema de fomento, naquela trilha de fomento à inovação, que depois as empresas selecionadas do Centelha e do Aceleracampo, elas receberão também, poderão receber 200 mil reais para desenvolver em mais 24 meses. É isso. Obrigado pela parceria. O que é isso aí? No cabo ou no 60? Palmas, é isso aí. É uma parceria muito forte. FAPEG, Estado de Goiás, junto com o SENAR e SEBRAE, desde 2022. E esse programa, de fato, ele é muito importante para desenvolver novas tecnologias para o Estado. E nós, a FAPEG, o Estado de Goiás está junto para poder colaborar nesse programa. Obrigado. Muito bom, muito bom. Vocês ouviram que, então, depois dos 60, tem mais 200 esperando vocês, ok? Eu acho que é importante, Zé, a gente falar para esse pessoal do NEEDS, o programa que está acontecendo no Hub Goiás. Eu vou devolver para você, explicar para essa turma aqui. Inclusive, todas essas equipes, elas recebem 10 pontos a mais no edital do NEEDS para participar. Você quer falar um pouquinho? Sim. Gente, o NEEDS, a sigla são Negócios Inovadores de Impacto Socioambiental. Ou seja, não está bem o que vocês estão fazendo aqui. Esse programa é um programa que é operado pelo Hub Goiás, que é o Hub do Estado. Vocês ganham pontuação extra e a gente construiu o NEEDS 2, que é o segundo NEEDS, conversando muito com o Zafiago Startup. Então, também tem recurso envolvido, tem mentoria, e eu sugiro e reforço para vocês participarem. Porque a gente no NEEDS está querendo justamente interessar desafios socioambientais e eu sei que muitas das soluções, se não todas as soluções de vocês, elas entram nesses quesitos. Então, fica o convite conhecer via Hub Goiás o NEEDS. Então, pronto aí, mais um edital. Como foi dito pelo presidente, temos vários editais em aberto para vocês que estão desenvolvendo soluções. E a jornada, ela não começou ontem, ela começou em junho. Foram mais de 160 horas de capacitação, pessoal. Então, nada mais justo do que nós premiarmos esses jovens que foram mais assidos, esses jovens que compareceram nos sábados. A gente teve um edital, Zé Edirceu, que nós fizemos um rodízio entre as equipes, mas nós tivemos pessoas que todos os sábados estavam conosco, que participaram do NEED. E aí, eu quero convidar aqui um grande parceiro, a Bayer. Vem cá, Murilo, que está fazendo esse programa também conosco. Nós estamos lançando com eles o empreendedor sustentável Bayer. Então, nós vamos, nesse momento, passar a palavra para o Murilo e premiar os 12 melhores empreendedores que participaram do programa esse ano. Murilão, tá com você. Pessoal, boa tarde. Obrigado aí. Obrigado, Dirceu. Obrigado, Pedro. Obrigado, pessoal. Quem aí quer um Kindle? Quem quer? O Kindle daquele redondinho que vem com o brinquedo, não é? O Kinder Ovo, né? Mas, assim, acho que a Bayer tem uma parceria de longa data aí com a FAEG, com o SENAR. E a gente sabe o quanto é importante a inovação para o agro. E a gente não poderia estar de fora aqui também participando junto com vocês. Só eu, já é o terceiro ano que estou participando com o desafio Agro Startups. É uma alegria estar aí com vocês. E a gente quis trazer mais esse reconhecimento para quem está participando, o pessoal que está investindo bastante energia, bastante tempo. e o Através do Kindle aí, acho que é uma forma de buscar mais conhecimento para uma jornada que, às vezes, está só começando, né? Ainda tem muito caminho pela frente aí. Então, parabéns aí todos aí vocês. Boa, boa. Palmas para a palma de palmas, pessoal. Perseu. Nós vamos anunciar aqui agora os 12 vencedores dos Kindles. E aí, pessoal, quem tiver, sobe rapidamente aqui que nós vamos entregar os Kindles para vocês, ok? Pedro, os Kindles. Os Kindles. Nesse momento, são os Kindles, tá bom? Lembrando que o prêmio é para o empreendedor, não é para a empresa, tá ok? Posso ir? Vai lá. 3, 2, 1 e... Vamos lá. Ademir Dutra Ferreira. Caio Henrique. Caio Henrique Leite Ferreira. Felipe Ribeiro. Pode vir, pessoal. Gabriel, Giovana. João Paulo. Lucas Pereira. Marcos Alves dos Santos. Matias César. Rafael Carneiro, Rayane Luíza e Thaís Gonçalves. Boa. Vem cá. Representante da Barutec. Pode vir. Vamos tirar. Vem cá. Aperta, aperta, aperta aqui, ó. Tirceu aqui, ó. Saúde, Paulas! Parabéns, pessoal. Obrigado, Paul. Obrigado, Paul. Adeus. E agora, Atos? Convida aqui, vem ficar aqui o Murilo, todos aí, todos... Marcos, Zé. Tem mais gente para chamar? Se tem mais gente para chamar? Tem mais prêmio? Não. Tem mais gente para chamar aqui? Não. Tá de boa, né? pessoal, também é muito importante dizer que esse evento só está acontecendo aqui por uma grande sensibilização do Instituto Campus Party e da Campus Party, por entenderem que o nosso chamamento a essa celebração tão importante do ecossistema fazia muito sentido aqui acontecer dentro da Campus Party. A quem eu agradeço imensamente, em nome do time do Tunico, todo o time que trabalha na Campus Party e fez todo o esforço para que a gente pudesse estar aqui usando parte do palco antes da cerimônia de encerramento. Convido todos a ficar na cerimônia de encerramento. Tem muita coisa para fazer ainda. Nós estaremos aqui, né, Zé? Firmes e fortes. Então, eu queria gentilmente pedir que todos dessem um grande um grande salve aí para o pessoal da Campus. Vamos fazer mais barulho que eles ali. Aê! Boa! Que rufem os tambores, Pedro, ou não? E aí, vocês estão preparados agora? Sim ou não? Sim ou não? Pessoal, parabéns para vocês. Como a gente já conversou, vocês são vencedores. Desde as 11 da manhã, Zé, esse pessoal está fazendo o pitch conosco aqui na Campus Party. Murilo participou, Marcos, aí é o Dirceu. Parabéns para vocês, tá? Vocês são vencedores desde junho trabalhando nessa maratona conosco. Certo? Bora! Então, vamos começar a falar, então, os nossos vencedores aqui dessa sétima edição do Desafio Agro Startup. Posso falar, Dirceu? Você quer... Pedro, só... Pedro, um recado de 30 segundos. Pessoal, eu já trabalho há 20 anos com inovação, já estou há 15 anos no Sebrae, já vi muitos negócios nascerem, muitos negócios subirem em pautos sendo premiados, muitos negócios não sendo. E já vi muitos negócios que não foram, não foram reconhecidos em um momento como esse, prosperarem, seguirem, conseguirem êxito, conseguirem seus clientes, as pessoas seguirem com sua ideia. Então, não desistam. Não é a premiação que vai determinar o sucesso e o progresso do negócio de vocês, tá certo? Combinado ou não? Boa! Pessoal, a dinâmica vai ser o seguinte, nós vamos anunciar do décimo segundo até o quarto lugar de uma vez, ok? E aí, depois, os três primeiros colocados serão convidados separadamente, tá bom? Vamos bater o pé assim, vamos ver? Vamos embora! Tem que caber todo mundo aqui. Bloquinho aqui, tá bom? Já pega os troféus aqui, já segura, cada um o troféu para entregar, quando for chegando, o seu, Marcos, eu queria convidar a Vivi, vem cá representando as comunidades, acho que é interessante, vem cá, Cláudio, Cláudio, Loris, Lorena, vem aqui, Lorena, salva de palmas para a Lorena, porque esse desafio é isso por causa dela. Tá, estou sendo lembrado aqui, nós vamos tirar uma foto individual de cada um na frente aqui, depois que vocês pegarem os prêmios, tá bom? Ok? Então, vamos lá então, os nove primeiros, as nove primeiras futuras empresas do estado de Goiás, são AgroClear, Giagro, Enleadeira, GFP, Growboots, ConnectB, Trace, WaterTech e Solocalp. Pessoal, vamos? todo mundo aqui já? Tá faltando gente aqui, cadê o pessoal? Vamos. AgroClear, cadê a AgroClear? Tá aí já? Gidro, tá aí Gidro? Enleadeira de Cana, cadê vocês? Enleadeira, tá chegando aqui, GFP, tá aqui? GFP, pessoal da energia, Growboots, Growboots, tá chegando aí? ConnectB? B? 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 ainda aí pessoal, faltam três. Fica um membro de cada equipe com o troféu na frente aqui, vamos lá pessoal, a foto? Vamos, troféu por equipe aqui na frente, ó, um representante por equipe. Pessoal que tá com o troféu na mão, na frente. Pessoal que tá com o troféu, vai na frente. Vai, vai. A foto lá agora. Vamos embora. Foto individual com as startups. Prestação de contas. Obrigado, obrigado pessoal. Eu não sei. Eu não vou conseguir. Pessoal aqui das equipes aqui que venceram, pessoal que venceu aqui, ó. Ei, 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 ei. Tem que vir aqui tirar foto junto. Separado aqui, ó. Ô, ô, ô. Não vou sair. Não vou sair. A criança tem que sair. Mas é que não vai me dar. Peraí que eu tenho que parar. Próximo aqui. Vamos lá, pessoal. Cadê o Zé? Zé tá descendo, Zé? Murilo, Zé? Vem cá, não. Atos. Atos. Próximo, próximo. Próximo equipe. Cadê? Cadê? O som tocando, DJ, pra nós? O som tocando, DJ, pra nós? Deixa aí, Luz. Muito bom. Próximo. Ele é a Doura. Cadê, pessoal? Ah, ela tá só. Vem, pessoal da Heliadeira. Peraí. Boa. Mais uma. Salvamento. Então vai, pode ser. Pode ser. Pode ser. Boa. A última. Vem, Spadrão. Boa. 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 Pronto, a salva de palmas! Fecha e volta para o terceiro. Fecha e volta para o terceiro, porque senão eu vou anunciar assim. Aí, obrigado. Atos, e aí? Bora, bora fechar. Para onde que esse pessoal vai mesmo agora, esses três primeiros lugares? Aguapó. Para onde? É o terceiro lugar agora. É para trás. Aí, aí. Aí, eu vou passar, vamos fazer o seguinte, vou passar primeiro para o Zé Frederico. O Zé fala quem foi o terceiro, o Marcos o segundo e o Dirceu o primeiro. Pode ser assim? Zé, está contigo. Me fala aí. Vai aparecer aqui, Zé. Ah, então está bom. E o terceiro lugar ficou com Conecta Agro. Tchau, tchau. Tchau. Um salvo de palmas! 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 Mais uma vez, pessoal, como foi colocado, hoje não encerra um ciclo, hoje começa um ciclo. Eu vou passar para o nosso superintendente, as palavras finais, nós anunciaremos agora o nosso primeiro lugar. Então vamos lá, todo mundo na expectativa, primeiro lugar, a mensagem que a gente gostaria de deixar a todos que participaram é não desistam, persistem, vocês serão de sucesso na vida de vocês. E nós precisamos das soluções que vocês têm aí dentro de cada empreendedor que está aqui. E vamos aí, para o que interessa. Em primeiro lugar do desafio Agro Startup 2024, é a Hidro Bovino! Uma salva de palmas aí, pessoal, para a Hidro Bovino! Mais palmas, pessoal, mais palmas! Pessoal, não vão, depois nós vamos tirar uma foto geral. Pessoal, Pedro, vamos todo mundo descer aqui. Vamos tirar uma foto geral. Sobem, vamos lá, galera, vamos tirar uma foto com todo mundo aqui. Bora, daqui, virado aqui para trás. Aquela foto que vai para a apresentação do desafio Agro do ano que vem. Vamos levantar, pessoal, para tirar uma foto bonita agora? Pessoal, cadê o pessoal do Campo Leve, os staffs, Letícia, Gabriel, Sáudio, que está aí fora? Vem todo mundo aqui para a gente tirar uma foto bem bonita. Desafio Agro Startup! Pessoal, quem vai para a Ematera, o ônibus sai às seis horas, tá bom? Vamos sair às seis horas para a Ematera para a nossa confraternização. Vamos lá. Obrigado. Obrigado. Obrigado.